Fala, galera! Kalimp aqui para mais um vídeo de atualização aqui do Quebra-Cabeça, da missão especial de airdrop, tá? E a quarta peça, eu vou mostrar para vocês, está aqui no mapa do Carnival. Parece que vai ser todos aqui em volta desse mapa, né? Todos que eu encontrei até agora foram aqui, salvo o primeiro que foi lá na loja de decoração, né? Mas eu acho que vão ser todos aqui, vou sempre estar atenta aqui. Tá? Então você vai vir entrar no Carnival aqui, e aqui atrás tem umas plaquinhas que é para a gente tirar foto. Colocar a cabeça do boneco aqui, ó, e tirar foto. Ó, está aqui, ó. Só clicar em cima. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Depois vocês chamam os amigos de vocês, vem aqui tirar a fotinha aqui na vaca. Olha a cara da minha boneca fofinha. Então é isso, gente. Quarta peça. Vamos lá colocar na Lende. Bora lá. Tá começando a se formar, hein? Tá faltando peça pra caramba. Eu acho que vai acabar no dia do final do airdrop, será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Vai acabar antes, então. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.